Aberta a temporada cultural no país. A Primavera dos Museus começou nesta segunda-feira e traz para o público brasileiro o tema Museus e Memórias Indígenas. A ideia é incentivar o conhecimento e a preservação da cultura sobre o modo de viver do índio em diferentes momentos da história do Brasil. Como o indígena percebe o próprio corpo? Que lições podemos aprender com esses povos? O Museu de Anatomia Humana da Universidade de Brasília se preparou para responder a essas e a outras perguntas na Primavera dos Museus. A instituição montou um programa especial com cartazes, vídeos e peças que falam de corpos com má formação e relaciona todo esse conhecimento à maneira como o indígena trata a deficiência física. Na cultura indígena você tem uma riqueza de simbolismos, só você tratar de culturas e marcas corporais já é uma possibilidade de pesquisa para várias especialidades. E além do que nós estamos tratando com os corpos, com as malformações, olhando para o universo da saúde, da doença e do simbólico. Durante a Primavera dos Museus, que acontece toda essa semana, mais de 2.400 eventos em quase 400 cidades vão tratar da memória indígena. Estão programadas exposições, exibição de vídeos, peças de teatro, oficinas, seminários e palestras em 809 instituições. É muito importante que o próprio museu, às vezes, pare suas atividades e discuta um tema entre os seus profissionais e com os seus públicos. Então o público é chamado a participar dessas reuniões, mesas redondas, são feitas exposições especiais. Então tudo isso colabora para o que a gente chama de um grande projeto de formação de público para os museus brasileiros. Este museu, que conta a história do trabalho no Brasil, também se preparou para a Primavera dos Museus. A gente faz visitas guiadas, que contam a história da evolução do trabalho, desde a época do descobrimento até os dias atuais. Que vai da época dos índios, depois a Revolução, depois conta das leis trabalhistas, a era Vargas e até os dias de hoje. O Brasil é feito da soma dessas muitas influências. Então é muito importante que os museus se debrucem sobre isso, que o público responda, reaja, visite os museus e adquira esse hábito de visitar os museus, não apenas nessas ocasiões especiais, mas durante todo o ano que os museus têm muitas coisas interessantes a mostrar. A Primavera dos Museus vai até o próximo domingo. A programação completa está disponível em www.museus.gov.br.